Móximo tempo da mim, é como eu sou lá, baby Gostei, mais que eu sei, mais que eu sei É como eu sou lá, baby, sou feliz Gostei, mais que eu sei, mais que eu sei Gostei, mais que eu sei Gostei, mais que eu sei, mais que eu sei Gostei, mais que eu sei Gostei, mais que eu sei Gostei, mais que eu sei É como eu sou lá, baby Gostei, mais que eu sei 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 Gostei, mais que eu sei